O Mikael tá perguntando o que vocês acham da Nintendo não investir em modelos de controles alternativos, como todos os consoles faziam, ainda mais para um console que permitia 4 jogadores. É, a gente vai falar de acessórios mais pra frente, mas vamos matar essa daí pra gente passar pro próximo bloco. Eu acho que a Nintendo, em vez de distribuir luvas, como eles fizeram, pra pessoas que começaram a ter calos nos dedos jogando Mario Party, ela devia ter desenvolvido uma segunda versão do controle com os problemas corrigidos no analógico, porque aí hoje nós teríamos um analógico com a mesma precisão, só que com materiais melhores. Eles tiveram anos pra fazer isso, podiam muito bem ter simplesmente feito com outro material pra ter uma durabilidade maior, e podiam ter feito também alguma borracha no analógico igual o Playstation tinha, pra evitar esses calos nas mãos. Existe essa história de que eles distribuíram luvas, né? Se não me engano foi no Japão, porque... Arthur, você viu quanto ela gastou em luva? Não lembro o valor exato, mas foi uma boa quantia, foi milhões de... Oito milhões de dólares, cara. Exatamente. Caraca. Não era melhor... Oito milhões de dólares em luva pra galera que jogava Mario Party 1. A galera tava machucando a mão e não era só calo não, tinha gente que tava praticamente criando um buraco na mão, jogando Mario Party. Ela teve, foi uma decisão judicial, a justiça chegou nela e fala, você vai ter que fazer alguma coisa pra esses jogadores, pra esses seus clientes aí, pra esses consumidores desse produto. Ela teve que distribuir oito milhões de dólares em luvas pros jogadores. Caraca. Inclusive aconteceu parecido com o Wii, que eles lançaram o Wii normal, controle que a gente conhece, o Wiimote, e começou a acontecer aqueles... Tinha muitos vídeos surgindo na internet, pessoas destruindo a televisão, pessoa dando com o controle na cara do amigo, e aí eles inventaram aquela capinha de silicone pro controle, que depois passou a virar padrão. Eu mesmo fui na Avenida Paulista, no escritório da Gaming do Brasil, lá pra 2007, buscar as minhas capinhas. Eu mandei e-mail pra Nintendo of America, aí eles mandaram o endereço da Avenida Paulista, do escritório, e eu fui lá buscar. Isso é parecido com esse caso da luva, né? É uma solução que eles colocaram. Só que aí no caso do Wii, eles incluíram essa capa de silicone depois nos outros consoles, nos outros controles. E eu acho que no Nintendo 64... O John tá feito uma revisão do controle, né? Então, é engraçado, é... No domingo agora saiu um episódio do GameSec, é um programa sensacional, americano. É o meu programa predileto, assim, de YouTube gringo, é o GameSec. E eles fizeram um segundo episódio sobre o Nintendo 64, e nele aparece um controle que eu nunca tinha visto. Ele é bem gordinho, assim, ele até me lembrou um pouco o controle 3D do Saturn, assim, por ser um formato meio esférico. É o da Rory? É o Rory Mini? Eu não lembro se é esse da Rory. É aquele que tem o anônio de GameCube, ele é arredondado, pequenininho, assim. Ele é arredondado, ele tem dois botões de cada lado em cima, eu nunca tinha visto isso. Ele tem dois botões Z, ele tem o L, o R, Z e Z. É o controle da Rory, é um controle bem caro mesmo. É um controle que eu gostaria muito de ter. Esse é o controle que eu gostaria de ter. Sempre pesquiso o preço dele no site japoneses lá, pra fazer compras, mas nunca tive coragem de comprar, achei sempre um pouquinho acima do valor que eu gosto de comprar. Ah, bom, no Japão, acho que com uns... Não é tão caro assim, 3 mil, 4 mil ienes, a gente compra um, isso é, sei lá, uns... Acho que em reais daria uns, sei lá, eu tô bem por fora da cotação hoje, mas contando comissão e tudo que a gente paga e frete, dá uns 150, 170 reais, 200 reais. Não é tão caro. É. Mas vale a pena. Você tem alguns deles no Mercado Livre. Tem alguns no Mercado Livre dele de 490. 49 reais, aí também já é bem acima do normal. Aí não dá. E depois que eu vi, a precisão do analógico... O Shaolin mostrou a imagem dele aí pra gente. Ah, opa. A precisão do analógico não é a mesma, né? O analógico de GameCube, inclusive esse controle é um controle que saiu depois do GameCube, por isso ele tem o mesmo analógico do GameCube. E ele é licenciado pela Nintendo, só que ele é da Rory, né? A famosa fabricante de película do DS e de outros consoles.